Se tais o meu respeito, tudo que vivemos juntos, se for por mim tá desfeito Consultando os sentimentos, concluí que o casamento da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia a vida dos que eu pedia, fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi, padecendo até agora, não dá mais eu decidi, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razão, pra quebrar uma opinião, e essa eu também não vou Cansei de ser idiota, como paciência esgota, a minha se esgotou Você se casei pensando, que casamento é ricava Eu também casei pensando, que você também me amava O tempo passou ligeiro, não por lhe dar dinheiro Você não me amou também, ambos fomos enganados Mas os únicos culpados, fomos nós e mais ninguém Alô meu meu, valeu raqueiro Seu próximo infeliz, apenas vamos lá na rua A casa foi eu quem fiz, mas pode ficar a sua Da mobília eu quero apenas, uma mala das pequenas E uma roupa de serviço, segundo a lei que me apara Quando o casal se separa, o homem só leva isso Zela outro matrimônio, pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio, uma união mal e vida Se o seu problema for esse, não tenho o mínimo interesse Pode ficar sossegado, sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra, não quero lhe prejudicar em nada Eu sei da dificuldade que eu vou ter, mas tô disposto Prefiro viver sofrendo do que morrer de desgosto Essa decisão pensada, precisava ser tomada por nós agora ou depois Você pudesse me agride, mas nem por si se decide Eu decidi ir por nós dois Valeu neném